central multimídia da saveiro g6 tá dois anos 2015 tem uma diferença aí da gente central aqui pessoal tem perguntado aí se serve a 2013 ela basicamente a mesma central somente que muda é o chicote a interface tá esse carro vem com alguns sistemas diferenciados a toda dúvida aqui do sistema ferrou e os botões tá fazendo a central é a mesma que está no específico no outro vídeo em nosso aí somente que ela tem os outros sistemas com interface do carro tá funciona perfeitamente no carro volume e todos esses problemas de ré a ativação do sensor dação de porta aberta informação todas informações painel navegador colocar o navegador para abrir aqui então fica atento que os ministros têm conversado com cidadãos pela internet por meio da plataforma dialoga brasil hoje quem participou do bate-papo virtual foi a ministra do desenvolvimento social e noite a ponte tereza cantelo a internauta sandra magalhães que sabia da ministra por exemplo se a construção das cisternas é respeita à região nordeste então funciona tudo perfeitamente o botão do youtube normal bom que a dúvida liga pra gente aí essa é a savera g6 2015 tem diferença tá não é qualquer um que serve ela não que lembra a ser nos autosom estão à disposição aí então o